Você precisa de essa perruca que passa aqui dentro Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer que pensamento é um momento Que nos leva à emoção do pensamento Inclusive que faz bem o coração Mal ou não? Mal ou não? Mal ou não? O céu que para você chegar terá Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar todo mundo Estou sem lençol, no documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detonho o pesadelo, faz o bom em nave Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Desistindo não Eu te aconselho a prosseguir Porque O tempo voa rapaz, pegue seu sonho rapaz A melhor hora e o momento é você quem vai E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar todo mundo Estou sem lençol, no documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detonho o pesadelo, faz o bom em nave Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer E aí E aí E aí E aí Obrigado.